Olá, estamos mais um dia com a Palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra. Eu convido você hoje a abrir tua Bíblia comigo. Nós vamos estudar uma passagem, uma epístola que nós já começamos já há algum tempo, a segunda epístola do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, 2 Coríntios. E estamos hoje nesta epístola no 11º capítulo, que é o capítulo 11. Eu convido você a junto comigo abrir tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos então hoje dar essa sequência nesse estudo muito interessante de Paulo que escreve a uma igreja. Uma igreja que tem suas dificuldades, problemas doutrinários, problemas éticos, problemas relacionais e tantos outros. Assim como nós também somos igreja e vivenciamos também dificuldades. Então esta carta que o apóstolo Paulo escreve para esta igreja, ela também hoje, ela nos ajuda. Nos dias atuais, ela é relevante para abençoar e corrigir e edificar e exortar o corpo de Cristo, a igreja, nos dias de hoje. Muito interessante. Eu convido você então hoje a estar comigo nesta sequência de estudo. Eu agradeço a Deus e louvo a Ele pela parceria que o Ministério Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas. E hoje quero agradecer a ela por esse lindo vestido que me veste hoje. E se você gostaria de conhecer a loja da Nelly, você pode olhar aí na tua tela o número de contato. Para você ligar para ela, para você agendar o teu momento na loja e conhecer tudo de bom, tudo de lindo que a Nelly Modas oferece. E eu quero nesse momento também mandar um grande abraço para minha amiga, pastora Nelly. E dizer muito obrigada a ela. Você pode então conferir aí na tua tela. Este é o número para você ficar bem bonita. Eu louvo a Deus também pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas. Uma igreja atuante, uma igreja visionária. Uma igreja que faz missões. Mas também que abençoa aqui em Manaus, no estado todo do Amazonas, Brasil e claro, além fronteiras. Se você quer conhecer um pouco melhor, você pode entrar no site da IADAM e conhecer esta igreja atuante, missionária e visionária também. Nós louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, que é um braço desta igreja na área da educação. Na área do ensino, não somente teológico, mas você pode também conhecer outros cursos, pedagogia, comunicação social e muitos outros mais. Tem um telefone aí também na tua tela para você ligar. E também nós agradecemos a Deus pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas, que abençoa e que serve as crianças, os jovens. Uma escola de excelência aqui em Manaus também. E nós louvamos a Deus. E podemos dizer que este programa é um oferecimento de todos os semeadores que abençoam, não só o Abrindo a Bíblia, mas abençoam o projeto Boas Novas, que leva Jesus, que transmite Jesus. E você faz parte. Então nós louvamos a Deus por você, que contribui com a tua oferta voluntária. Que abençoa de uma maneira ímpar, porque Deus sabe o teu coração, conhece o desejo que você tem de fazer com que o reino, ele venha a crescer. E quando você abençoa a Boas Novas, você está investindo no reino. Você está abençoando a obra de Deus. Que o Senhor lhe abençoe. Eu quero dizer muito obrigado aos nossos parceiros aqui do Ministério Abrindo a Bíblia. Que o Senhor vos recompense e vos abençoe. E se você gostaria de ser um mantenedor deste ministério, e que é abençoado pela palavra, está aí o número da nossa conta. Nossa conta está no Banco Bradesco. Você poderá ver aí a agência e a conta bancária, para ser também um semeador aqui do Ministério da Palavra, Abrindo a Bíblia. Amém? No final deste programa, nós vamos orar com você. Então você já pode ligar para nós. A gente vai fazer uma oração intercessória pelos teus filhos, pela tua família, pelo teu lar, pelo teu casamento. É tão importante isso. É tão importante nós orarmos juntos. Eu gosto, quando eu estou orando e alguém está no quarto ali onde eu estou, meu filho, ou filha, meu esposo, eu já pego pelo braço e falo, vamos orar concordando. Você fala amém, vamos orando comigo. Porque é bom sentir alguém junto, te dando força, orando com você. Então aqui, você não está só. Nós vamos orar com você. No final deste programa, vamos reservar alguns minutos para nós levarmos ao Senhor o teu pedido em oração. Se você quiser também entrar e conhecer um pouco melhor o Ministério Abrindo a Bíblia, nós temos uma fanpage. Você pode entrar nela, você só entra no Facebook e você digita Abrindo a Bíblia. E já está na nossa página, para você curtir, para você comentar também, colocar o teu pedido de oração. Nós vamos orar hoje por todos aqueles que estão ali pedindo oração. E também você pode compartilhar. Amém? Nós vamos hoje levantar um clamor ao Senhor. Eu quero mandar um alô para uma mãe, o nome dela é Helena. Ela é lá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Helena Couto. Que sempre está orando com a gente, pedindo oração pelo seu filho. Quer dizer para ela não desistir. Porque Deus está no controle. Deus é Deus. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Muitas vezes a gente acha que não é impossível. Que é impossível. Porque a nossa fé está pequena. Nós não estamos crendo. Ah, mas será? Mas isso é muito grande. Não tem jeito. Então, ora, se a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis, se nós crermos e acreditarmos que Deus pode mudá-las. Então, hoje, isso vai ser uma palavra que vai te ajudar para você crer pela restauração do teu casamento, do teu lar, dos teus filhos, das tuas finanças, do teu interior, de coisas que você fala que não tem jeito mais. Ora, tudo é possível. Deus fala para você hoje. Essa palavra é para você que tem duvidado, que tem estado triste, preocupado. Será que é? Será que vou conseguir? Será que vai dar certo? Deus fala, tenha fé, acredite, creia em mim, diz o Senhor. Hoje é dia de nós olharmos para Deus em fé. Não é amanhã, é hoje. Hoje é o dia. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo. Nós estamos em 2 Coríntios, capítulo 11. Tremendo. É uma sequência do capítulo 10, onde o apóstolo Paulo está defendendo o seu apostolado, porque ele é muito perseguido, criticado pelos falsos apóstolos. Nós vamos hoje, então, dar uma olhada, estudar com você. Eu vou rapidamente agora para um pequeno intervalo. Minha Bíblia já está aqui na mesa, meus papéis e tudo mais, aguardando você, tá bom? Daqui a pouco mais, nós voltamos. Bem, estamos de volta com você nesse momento. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque você ama a palavra de Deus. Sinal é que você está aqui. A evidência é que você está buscando Deus através da palavra dele no ministério, abrindo a Bíblia, que é o ministério da palavra. E isso é um bom sinal. Isso diz bem de você. Uma elogia para você, que ama buscar Deus. Deus te abençoe. Sabe? Eu creio que Deus se alegra muito pela tua disposição de conhecê-lo mais. Isso é tão tremendo. E que o Senhor hoje venha falar grandemente ao teu coração e ao meu também. Se nós olharmos aqui, nós vamos hoje dar uma olhadinha no capítulo 11 de 2 Coríntios. E eu vou ler aqui essa versão um pouco mais clara, que é a versão da Bíblia viva. E aqui o apóstolo Paulo, ele continua a sua defesa. Vamos ler então, no capítulo 11, começando com o primeiro versículo e o segundo, que diz assim. Espero que vocês, Paulo está dizendo isso para a igreja em Corinto, aos Coríntios. Eu espero que vocês sejam pacientes comigo, enquanto eu continuo falando com certa insensatez. Tolerem-me e deixem-me dizer o que vai em meu coração. O que ele está falando aqui, não é que ele está sendo insensato. É que as pessoas que estão perseguindo ele estão insensatos. E Paulo está falando, ora, eu vou dizer para vocês o que eles estão falando, o que fazem, eu também vou dizer. E Paulo acha isso insensatez, porque ele acha que ele não devia estar falando para ninguém o que ele está fazendo. Que ele era isso, que ele fazia assim, que ele era doutor na lei, que ele era judeu dos judeus, que ele era perseguido. Ele diz assim, isso não é necessário. Eu dar o meu currículo e falar o que eu tenho feito. Mas já que esses falsos apóstolos estão todos se promovendo e falando, deixa-me dizer quem eu sou também. É isso que ele está querendo dizer aqui. Por isso que ele chama isso de insensatez, de bobagem. Mas ele está falando, olha, já que eles estão falando tanto, deixa eu falar um pouco também de quem eu sou para vocês. Tolerem-me e deixem-me dizer o que vai no meu coração. Porque Paulo estava triste. Paulo estava sentindo ali o peso de toda aquela perseguição. Porque aqueles falsos apóstolos, além de estar pervertendo e distraindo os cristãos, os crentes ali daquela igreja, e pregando um falso evangélico, que tinha uma capa tão bonita, mas que levava eles de volta para a lei, para aquela dispensação, não da graça, da liberdade, mas do julgo. Além de fazer tudo isso errado, eles estavam criticando e eles estavam acusando o apóstolo Paulo. Eles estavam julgando este homem de Deus. Então ele fala para essa igreja. Então deixa eu dizer para vocês o que está em meu coração. Tenho um profundo zelo por vocês. Eu amo vocês. Que vem do próprio Deus. É o amor de Deus que está em mim por vocês. Um zelo de que o amor de vocês seja somente por Cristo. Tal como uma virgem reserva o seu amor para um homem apenas. Aquele que será o seu marido. Ele está falando, o amor que o tempo em vocês é tão grande, que eu quero que o zelo de vocês seja só para Jesus. O amor de vocês somente por Jesus e nada mais. Que não seja contaminado. Assim como uma mulher que vai casar, uma virgem, tem todo o seu amor pelo seu marido. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. Na realidade, ele usa uma metáfora do casamento. Uma metáfora representando ele mesmo como o pai da noiva. E a noiva era a igreja, né? Esse pai da noiva aqui que oferece os coríntios como puros e limpos ao noivo. Quem que é o noivo? Cristo. Então ele queria que esses discípulos, essa igreja que ele tinha discipulado, fosse entregue a Jesus, que fosse chegar lá, mas santificados. Sem mácula, sem erro, sem pecados e sem doutrinas falsas. E ele fazia tudo para zelar pela santificação, pela vida espiritual. Um zelo que ele tinha pela vida que esse povo tinha com Deus. Mas isso estava sendo comprometido. Isso estava sendo, de uma certa forma, estava em perigo por causa da presença daqueles homens que tinham uma expressão exterior de santidade, mas interiormente corrompiam. Não tinham intimidade com Deus. Não tinham valores. Eram homens falsos. Que estavam realmente sendo dirigidos e guiados pelo próprio Satanás. E Paulo, então, está com zelo, falando para esses filhos na fé. Que assim como um pai leva a noiva, ele também queria conduzir essa igreja a Cristo, o noivo. No versículo 3, vamos ler, ele fala assim. Mas eu estou amedrontado. Eu estou temendo de que de alguma forma vocês sejam desviados da sua devoção simples e pura ao nosso Senhor. Eu estou assustado que vocês vão parar de ter essa intimidade e de ter esse evangelho puro e simples que eu preguei a vós e de estar nele. E vocês vão fazer assim como fez Eva. Tal qual como Eva que foi enganada pela astúcia da serpente. Ele está falando, estou com medo que vocês vão ser totalmente desviados por esses apóstolos que estão sendo guiados pelo próprio Satanás. Assim como Satanás tentou Eva. E Eva pecou. Eu estou com medo também que eles entrem e que tentem vocês e vocês venham também pecar. E da maneira como eles estavam agindo claramente, obviamente, enganando com argumentos complicados e convincentes. Da mesma forma como Satanás também veio com argumentos convincentes para Eva. E então ele estava preocupado porque esses apóstolos estavam corrompendo esta igreja. Eu achei interessante esse pensamento aqui que fala assim, os ensinamentos dos falsos apóstolos soavam bem aos ouvidos de muitos da igreja, mas na realidade corrompiam a mensagem do Evangelho. A mensagem de Cristo que salva. E esses falsos mestres promoviam um sentimento, um espírito de sabedoria humana, de conhecimento, que eles chamam aqui de gnosis, de conhecimento, de filosofia, de razão. Eles tinham uma capa de que eles eram muito, sabe, profundos, conhecedores de tudo que eles estavam expondo. Dessa forma eles estavam sendo, eles estavam enganando. sendo um tropeço porque muitos crentes estavam indo junto com eles, acreditando no ensinamento deles. E eles estavam também, de uma certa forma, se apegando às exigências da lei, voltando para a lei de Moisés. E se você estudou comigo em 1 Coríntios, 2 Coríntios, alguns capítulos anteriores, Paulo está falando, saia dessa questão da lei. Vocês estão debaixo da graça, da misericórdia de Deus, Jesus, do Evangelho, a nova aliança. A nova aliança é essa palavra, é a salvação de Cristo Jesus, não é a lei, a lei mata. Mas esses falsos apóstolos estavam levando a igreja de volta para aquela legalidade, religiosidade, querendo ali sufocar o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. E muitos não estavam percebendo, estavam indo junto com essa nova onda. Então, este espírito dos falsos apóstolos, não era um espírito de liberdade. Porque Jesus veio para nos dar liberdade, e Paulo estava pregando isso. Liberdade em Cristo, nova aliança. Eles estão lá arrastando os irmãos para viver debaixo de um jugo. 2 Coríntios 3,17, diz isso, O Senhor é o Espírito que lhes concede a vida. E onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Mas o Espírito de Deus não estava nesses ensinamentos. Então, faltava a liberdade. E onde o Espírito Santo está, não é só a questão da liberdade, mas a amor, a paz, a alegria, a poder. E Paulo pregava isso, olha só, Efésios 3,20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo o seu poder, estava indo contrário ao poder, ao amor. Segundo a Timóteo também, uma epístola, uma carta de Timóteo, né? Que ele fala assim, no capítulo 1, versículo 7, que Deus não tem nos dado um espírito de medo, de temor, mas de coragem, de poder, de amor e de moderação. De equilíbrio. Então, tudo que eles estavam pregando na palavra, os apóstolos falsos estavam contrapondo. E aqui, então, em Romanos 14, 17, Paulo fala, Afinal, o reino de Deus não é o que nós comemos ou bebemos, mas sim é a justiça, a paz e a alegria que vem do Espírito Santo. E eles estavam querendo matar tudo isso com a lei, como era antigamente, onde tinha aquela coisa rígida, onde não tinha liberdade, onde não tinha alegria, onde não tinha essa presença íntima da pessoa com Jesus. Então, Paulo estava muitíssimo preocupado com os seus filhos. Vamos continuar aqui, lendo então, nós lemos o versículo 3, e aí Paulo fala, vocês parecem tão ingênuos, creem em qualquer coisa que alguém lhes diz, mesmo que esteja pregando sobre outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou de um espírito diferente do Espírito de Deus que vocês receberam, ou mostrando outro caminho para a salvação. Vocês estão muito ingênuos. Vocês estão sendo levados por todas essas distorções. entretanto, eu não creio que esses sublimes apóstolos de Deus, ele está falando aqui com ironia. Como eles se chamam a si mesmos, porque eles não esperavam que os outros chamassem eles, ou elogiassem eles, mas eles mesmos se autodenominavam. Eles mesmos se achavam. Coisa que o apóstolo Paulo não fazia. Ele falou que ele vinha em humildade, em pequenez, ele vinha ali com o espírito quebrantado, nunca dizendo, eu sou o apóstolo. Então Paulo está falando, olha só, esses que se dizem apóstolos de Deus, como eles se chamam a si mesmos, sejam em nada superiores a mim. Se eu sou um pregador fraco, pelo menos conheço aquilo que eu estou falando, como penso que vocês agora já perceberam, pois nós temos provado repetidamente. Será que fiz mal? E aqui ele está falando, será que fiz mal quando me rebaixei e fiz com que vocês me menosprezassem, só porque eles preguei o evangelho de Deus, sem cobrar alguma coisa? Enquanto eu trabalhava com vocês, eu fui sustentado por outras igrejas, recebendo ofertas daquilo que eles me enviaram. Por isso, por assim dizer, eu estava privando outras igrejas para ajudar vocês. Eu estava servindo vocês sem custar-lhe nada. Olha que forte isso. Ele está falando, que mal eu estou fazendo só pelo fato de eu pregar o evangelho para vocês, sem cobrar nada de vocês. Enquanto eu trabalhava para vocês, o apóstolo está falando aqui, eu fui sustentado por uma outra igreja, recebendo ofertas do que aquela outra igreja me enviava. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, eu estava privando outra igreja para ajudar vocês. Eles me sustentavam para eu poder pregar o evangelho para vocês. Ele está dizendo, eu não fui pesado sobre vocês, eu não exigia ofertas, eu não exigia pagamento, eu preguei de graça. Será que é por isso que vocês estão me menosprezando e indo com os falsos apóstolos? Paulo está questionando e usando isso como um argumento. Eu estava servindo vocês sem nada, sem custo nenhum. E aí quando o sustento acabou, diz o apóstolo Paulo aqui, eu comecei a passar necessidade mesmo. Mas assim mesmo, eu não pedi de vocês coisa alguma. Pois os irmãos lá da Macedônia, ficaram sabendo da minha necessidade. E eles é que trouxeram o sustento para mim. Eles trouxeram ofertas, eles me sustentaram, eles me ajudaram, tudo fiz para não ser pesado sobre vocês. E eu vou continuar agindo desta forma, diz o apóstolo Paulo. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim. Eu contarei isso a todo mundo lá de Acaia. Então ele está falando, olha, eu fiz de tudo para ser um servo fiel a Jesus. Sendo servo fiel a vocês. Passando necessidade para levar o Evangelho de Cristo, trabalhando para Jesus, para poder servir vocês. E agora vocês estão indo com essa ideologia, esse falso Evangelho pregado por esses falsos apóstolos? Paulo estava um pouco indignado aqui. E tinha toda a razão. E ele estava então colocando aqui, de uma certa forma, a sua defesa. E dizendo então, olha só o versículo 10. Ele fala aqui, tudo fiz para não ser pesado para vocês. E continuarei sendo assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, eu contarei isso a todo mundo lá da Acaia. Na Acaia. Por quê? Porque não os amo? Deus sabe que os amo. Mas eu farei isso a fim de tirar a oportunidade daqueles que se gabam de estarem fazendo a obra divina do mesmo modo que nós. porque aqueles falsos apóstolos se gabavam. Mas na realidade, eles cobravam, extorquiam, roubavam, faziam coisas erradas. Tinha um coração ganancioso. e eles queriam se igualar ao apostolado e ao chamado do apóstolo Paulo. E aqui o apóstolo Paulo está falando, eu não gosto desse negócio de ficar falando quem eu sou. Mas já que eles estão nesse patamar, deixa-me dizer a verdade de quem eu sou. Mesmo achando uma bobeira, mesmo achando que seria insensatez, mas estão falando, já que vocês estão sendo insensatos, deixa-me corrigi-los nessa linha de pensamento que vocês estão. Era essa a palavra do apóstolo Paulo para esta igreja. O que a gente pode aprender com isso? Nós podemos aprender muitas coisas, irmãos. Porque nós temos que entender que nós também estamos no seio de uma igreja e que o nosso pastor, aquele que é o anjo da igreja, ele zela pelas nossas almas. Ele zela pelo nosso bem-estar, pela nossa vida com Deus, pelo nosso andar com Deus. E Paulo não era diferente. Ele tinha gerado aquele povo, aquela igreja com amor. Ele os amava. Ele estava ali com o intuito de protegê-los desses falsos homens enviados pelo próprio Satanás para trazer confusão, para tirar deles o verdadeiro conhecimento do evangelho genuíno e puro e fazer um outro tipo de evangelho transparecer, aquele que não era de Deus. Então, Paulo está aqui defendendo e ali lutando pela vida dos seus filhos na fé. Nós vamos aqui dar uma pequena parada, um pequeno intervalo e nós vamos falar aqui sobre os outros versículos na continuidade aqui do capítulo 11. Estaremos conversando no versículo 13, 14 e 15. Tá bom? Nós vamos agora para um pequeno intervalo e nós vamos aguardar você nessa passagem tão rica de 2 Coríntios capítulo 11. Daqui a pouco mais nós voltamos com você. pensamos de volta com você nesse momento. Nós estamos aqui em 2 Coríntios capítulo 11 um estudo tão interessante aqui onde o apóstolo Paulo está defendendo o seu apostolado para uma igreja problemática nesse momento por causa da presença de falsos homens falsos mestres falsos apóstolos. No versículo 13 o apóstolo Paulo fala o seguinte Deus jamais enviou tais homens eles são fingidos eles enganam vocês fazendo-se passar por apóstolos de Cristo ainda assim não estou surpreendido pois o próprio Satanás pode transformar-se num anjo de luz portanto não é de se admirar que os seus servos possam fazer a mesma coisa fingindo-se ministros de Deus no fim eles receberão todo o castigo que suas obras malignas merecem. Paulo está dizendo aqui uma grande verdade de que Satanás ele é o pai da mentira e também você pode ver isso em João capítulo 1 João capítulo 8 versículo perdão 44 Paulo está dizendo Satanás é mentiroso ele é enganador e ele age nas trevas porque a Bíblia fala também que Cristo nos tirou do império das trevas e nos transportou para a gloriosa luz de Cristo Jesus onde nós estamos em Cristo então ele o inimigo Satanás ele age na malignidade nas trevas mas ele foi um anjo de luz e ele sabe enganar aqui ele diz o seguinte ele age entretanto ele tem a habilidade o inimigo tem de transformar-se ou mascarar-se num anjo de luz fica mascarado ele pode mudar sua aparência externa para aparecer o que não é tem Satanás tem todo esse poder de fingir de ser algo que ele não é de se mascarar nesse anjo de luz de ser bonzinho de ter aquela intenção tão boa e era isso que ele estava fazendo usando esses falsos apóstolos para esse propósito esse fim eles estavam mascarados com cara de homens tão piedosos tão bons tão humildes tão justos tão nobres mas nada disso era verdade era uma máscara porque Satanás consegue se mascarar de anjo de luz e é interessante que tem um pensamento que fala aqui que Cristo tem os seus ministros assim como Satanás também tem os seus eu sou a ministra de Cristo Jesus e eu creio que você também é mas Satanás tem os ministros dele também e se o diabo pode disfarçar-se de modo tão diferente da sua real natureza porque ele tem uma natureza de trevas maligna mas ele pode se mascarar a ponto de parecer tão diferente do que ele realmente é se ele pode fazer isso não é de se surpreender que aqueles que o seguem sejam capazes de fazer o mesmo está me entendendo meu irmão? se Satanás tem essa habilidade de se mascarar e de ser aquilo que ele não é e de se mascarar em algo tão diferente da sua natureza os seguidores dele aqueles que servem a ele também tem essa habilidade e esses falsos apóstolos eram seguidores de Satanás tinha essa habilidade também de parecer tão piedosos tão cheio da luz tão maravilhosos enquanto que lá dentro eram podres eram maus eram homens que tinham uma sensualidade carnais avarentos cobiçosos gananciosos não queriam saber nada dos irmãozinhos ali de amar eles daquele povo querido que eram os filhos da fé do apóstolo Paulo não queriam nada queriam usurpar extorquir pegar dinheiro não estavam ali com o intuito de levantar ninguém espiritualmente e levá-los mais próximos de Cristo como Paulo pagava o preço para que aquela igreja conhecesse Jesus e chegasse aos céus tivesse intimidade relacionamento como o pai entrega sua filha para o noivo assim Paulo também queria entregar aquela igreja ao noivo Cristo essa era a intenção dele mas aí vinham aqueles enganadores que tinham características do enganador que se mascarava ora se ele tem essa habilidade de mascarar quem diria então dos seus seguidores que também tem a mesma habilidade é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui os falsos profetas na igreja de Corinto estavam pervertendo a verdade dizendo pregar a verdade mas na verdade eles não estavam eles estavam mascarando por fora pareciam religiosos ministros da justiça corretos mas seu caráter sua doutrina estavam em não estavam em conformidade com a palavra de Deus a doutrina tinha erro a mensagem a essência podia ter uma capa mas lá dentro no coração eles estavam totalmente em trevas então eles estavam simplesmente disfarçados de mensageiros da luz e os corintos avaliavam os outros de acordo com a aparência exterior é o que Paulo estava falando então eles estavam usando ali olhando só para o exterior olha uma benção aquele irmão aqueles apóstolos que chegaram não sabiam que o próprio emissário que havia enviado eles era o próprio satanás mas os muitos não todos da igreja de Corinto não sabiam distinguir e achavam eles aqueles homens cheios da graça e cheios da luz e embora o apóstolo Paulo sustentasse ou considerasse uma bobagem que ele poderia se igualar a essas pessoas na realidade ultrapassá-los os falsos o que os falsos apóstolos diziam Paulo comparou seu ministério com os deles mostrando como eles mesmos baseavam em evidências exteriores e que o apóstolado de Paulo era diferente mas ele achava uma besteira isso no sentido de ah, está vendo eles são assim mas agora eu sou assim não queria chegar a esse ponto mas ele teve que chegar a esse ponto para mostrar para aqueles irmãos que estavam ali né tão assim espantados com aqueles falsos novos apóstolos que Paulo precisou chegar a esse ponto e falar olha o que as evidências do meu apostolado e é isso que ele faz aqui ele começa a dizer as evidências os falsos apóstolos não experimentaram o companheirismo dos sofrimentos de Cristo como eu Paulo experimentei ele fala isso olha se estou argumentando de novo com vocês não pensem que eu perdi o juízo por falar assim para vocês mas não é segundo o Senhor que me vanglorio assim visto que existem tantas pessoas que se orgulham por motivos humanos eu também me orgulharei vocês que são tão sábios ainda ouvem com boa vontade esses insensatos e nem se incomodam quando eles fazem fazem vocês de escravos tirando tudo que vocês têm aproveitando-se de vocês contando vantagem e ferindo-os no rosto Paulo está falando eles ferem vocês eles extorquem vocês roubam vocês vocês não estão enxergando isso? e aí Paulo continua dizendo sinto vergonha de dizer que não sou tão forte e ousado assim todavia qualquer coisa que eles se atrevem vangloriar-se estou falando de novo como o insensato eu também me atrevo ele está falando ora se eles se gloriam nisso deixa eu dizer também que eu também posso me gloriar apesar de dizer que isso não é uma coisa certa é insensato mas Paulo estava contra estava ali falando no patamar de como essas pessoas enxergavam e Paulo está falando ah é então se é assim deixa eu falar então as coisas que Deus tem permitido eu fazer eles se vangloriam de ser hebreus não é? ora eu também sou e eles dizem que são israelitas eu também sou porque ali a grande coisa era eu sou judeu eu sou da descendência de Abraão e eles gabavam disso e Paulo está falando olha vocês estão gabando disso eu poderia gabar também porque eu também sou judeu eu também sou hebreu eles são eles são descendentes de Abraão né? pois eu também sou Paulo não queria Paulo achava uma insensatez falar isso mas era assim que eles iriam entender então Paulo teve que ser insensato para que esses insensatos corintos poderiam entender o seu chamado é isso que Paulo está dizendo aqui se eles são isso eu também sou hebreu também sou judeu sou também da linhagem de Abraão eles diziam que servem a Cristo mas eu tenho servido muito mais será que esqueci que que enlouqueci para me vangloriar desse jeito tenho trabalhado mais arduamente tenho sido colocado na prisão e aí Paulo começa a comparar aqui olha os falsos profetas não experimentaram o companheirismo dos sofrimentos de Cristo como eu porque Paulo sofreu ele sentia aquela identificação com os sofrimentos que Cristo passou porque Deus permitia Paulo sofrer também a gente vai estudar isso no capítulo 12 que Deus permitiu um espinho na carne na vida dele para ele sofrer para ele não ficar se vangloriando eu sou o apóstolo Paulo era humilde porque Deus permitiu a situações humilhá-lo para que ele não ficasse cheio de si então Paulo está falando eu sei essas dores eu compartilho delas eles não haviam sido surrados Paulo fala eu fui surrado eles não foram apedrejados eu fui apedrejado eles não tinham afundado em navios o meu navio já afundou eles não passaram fome nem sede ou ficaram sem dormir pela causa do reino eu passei fome eu passei sede eu fiquei sem dormir eu fui apedrejado eu fui surrado eu fui colocado fora de uma cidade dado por morto eu já naufraguei em navios Paulo tinha muito mais para se vangloriar do que eles e Paulo não se vangloriava mas precisou fazer disso para que eles pudessem reconhecer que isso era tolice quando eles viram Paulo fazendo isso eles viram começaram a entender porque Paulo reconheceu que não era o seu próprio poder mas sim o poder de Cristo que ele experimentou para realizar essas obras aí que está a verdade aí que está o espírito de Deus em tudo isso aí que está o verdadeiro apostolado do apóstolo Paulo ele sabia quem fez ele ser esse homem de Deus sem Deus ele não era nada sem Deus ele não tinha chamado sem Deus não tinha evangelho para pregar sem Deus não haveria consolidação não haveria o evangelho naquela igreja de Corinto não haveria salvação não haveria glória nem poder manifesto porque sem Deus na vida dele ele não era nada então está dizendo tudo isso eu sou e faço porque Deus e dava glória a Deus e aí está a diferença entre aquele que está nas trevas e serve as trevas ele se não pode gloriar em Deus porque Satanás nunca quer elevar Deus ele tem raiva de Deus ele não se humilha diante de Deus ele não quer exaltar Deus porque Satanás quer se auto exaltar se auto promover e os apóstolos de Satanás também querem isso extorquir pessoas viver delas é e tem alguns vivos por aqui também nesses dias de hoje tem falsos apóstolos que querem extorquir ficar rico gananciosos que não tem intimidade com Deus que estão no altar vivendo em pecado é pecado vivendo com mulher que não é deles tendo caso pecado no altar estão ali se gloriando eu sou olha só essa igreja grande que eu tenho não estou falando de ninguém aqui não meu irmão não estou julgando ninguém e não estou alfinetando ninguém mas só estou dizendo que é um fato verídico e Paulo está falando olha lá estão querendo servir no altar mas tem vida dupla esses falsos apóstolos aqui de Coríntios são gananciosos querem roubar eles bofetam você no rosto vocês não percebem que eles tem vida dupla são sensuais e o pior de tudo que eles julgavam Paulo ser tudo isso que eles eram e Paulo não era Paulo não se vangloriava Paulo era justo correto íntegro porque Paulo era um apóstolo verdadeiro enviado por Cristo Jesus que tinha o caráter irrepreensível de Cristo então Paulo está dizendo para essa igreja acorda eles não foram perseguidos eles não foram não passaram fome noites de sem sono surrado por causa de amor a Cristo eles são soberbos eles são egoístas eles são orgulhosos e eles não se humilham diante de Cristo porque Satanás não se humilha eles têm a essência de Satanás então Paulo está dizendo tudo isso estou dizendo para vocês porque eu não fiz nada disso de mim mesmo nada, nada, nada tudo vem de Cristo toda essa obra vitoriosa que tão vitoriosamente foi conquistada e feita entre vós tem um propósito uma causa Cristo é que fez e ele fala isso em Colossenses 1,27 Cristo em vós a esperança da glória Paulo sempre levantava quando ele falava lá em 1 Coríntios eu vim para vocês não com sabedoria humana mas cheio do poder de Deus cheio da graça de Deus porque Paulo era cheio de Deus por isso ele não tolerava essas pessoas cheias de Satanás porque quando a pessoa é cheia do inimigo ela é cheia de orgulho ela é cheia de prepotência ela é cheia de argumentos humanos ela é cheia de crítica de julgar sempre que ia colocar todo mundo para baixo e esses apóstolos eram assim jogando o apostolado de Paulo lá para baixo para eles ficarem bonitos na história já é prova suficiente que eles não eram de Deus quando alguém quer muito colocar outro para baixo para se exaltar é porque essa pessoa também não tem não está sendo movida ou regida pelo Espírito Santo e Paulo viu isso na hora matou a charada porque Paulo tinha olhos espirituais e ele fala aqui claramente ele termina esse capítulo dizendo isso aquele porém que se gloria ora glorie-se no Senhor esse povo está se gloriando neles mesmos na capacidade deles Paulo fala eu tenho tudo isso e passei por tudo isso mas tudo isso aconteceu porque Deus me deu condições de suportar a graça dele o poder dele sem ele nada sou ele estava citando aqui Jeremias capítulo 9 versículo 24 quando Jeremias fala aquele que se gloria ora glorie-se no Senhor Paulo conhecia as escrituras foi lá no Antigo Testamento e citou isso para aquela igreja se alguém tem motivo de dar glória a Deus se se gloriar e dizer que coisa maravilhosa que coisa tremenda ora fique de boca aberta com Deus é ele que é o autor de todas essas coisas boas de toda essa glória de todo esse poder de todas essas coisas maravilhosas aquele que se gloria gloria-se no Senhor de toda a glória a ele porque não é aprovado quem a si mesmo se louva não é aprovado aquele que mesmo se exalta aquele mesmo que se gloria assim aquele a quem o Senhor louva é Deus que vai elogiar é Deus que vai honrar é Deus que vai louvar é Deus que vai exaltar Paulo está falando aqui não é a pessoa que tem que falar dela mesmo e dizer eu sou esse apóstolo ou eu sou esse líder ou eu tenho essa igreja ou eu faço assim ou eu faço assado como aqueles falsos apóstolos estavam falando Paulo joga tudo por terra ali quando ele diz se alguém vai se gloriar então se glorie no Senhor porque ele explica aqui vou terminar porque não é aprovado quem a si mesmo se louva que é aquele a quem mesmo se elogia e sim aquele a quem o Senhor elogia aquele a quem o Senhor louva aquele a quem o Senhor levanta capacita e enche da sua glória e do seu poder mas toda a glória e todo o poder é de Deus então toda a honra é tributada a Deus capítulo 12 é uma sequência disso uma sequência de mostrar que Paulo entendia que ele não tinha mesmo quando ele tinha tanta intimidade e tantos mistérios revelados da parte de Deus capítulo 12 vai falar para que ele não ficasse ensobervecido metido se achando orgulhoso Deus permitiu sofrimento na vida dele para que ele ficasse humilde basicamente é isso o que fala o capítulo 12 nós vamos terminar semana que vem com esta com este capítulo do 12 e o 13 e nós estaremos ministrando então esta palavra dando continuidade desse capítulo eu queria um feedback de vocês se vocês tem gostado desses estudos manifeste uma opinião através do nosso da nossa fanpage fale pra nós ali que o pessoal coloque aí na página na tela o fanpage você entra no face e só digite abrindo a bíblia e você fala irmã foi bom eu gostei eu aprendi por que? não é que eu quero elogio não é isso não eu quero saber porque eu gostaria de também fazer esse estudo sistemático com outros livros da bíblia com outras cartas eu acho que seria interessante dar essa continuidade aqui no ministério da palavra mas eu quero a tua opinião também tá bom? porque essa palavra hoje toda ela é pra nós é pra mim e pra você e Deus tem falado muitíssimo conosco não fechamos ainda esse livro semana que vem nós estaremos terminando a última as últimas os últimos capítulos da segunda carta aos coríntios amém? Deus é fiel nós vamos agora para o nosso intervalo e nós vamos nesse nesse próximo intervalo orar no próximo bloco nós vamos orar com você levantar uma oração pela tua vida tá bom? eu vou rapidinho pro intervalo daqui a pouco mais eu volto com você bem estamos de volta com você nesse momento tá olhando aqui somente pelos nossos irmãos que estão ligados conosco aqui através da fanpage nós vamos orar com eles orar com a Maria Costa ela pedirá ação pelo seu espírito independente químico ele me dá muito trabalho o nome dele ela deu um primeiro nome que eu não estou entendendo mas o último é Eduardo nós vamos orar com você Maria Costa tudo é possível que crê não desista do teu filho porque Deus não desiste dele e Deus precisa de uma boca que ore para que Deus possa fazer a obra e você vai ser essa boca você vai orar perseverar e nós vamos estar juntos com você também Darilene e pede pelo seu irmão esse precioso irmão que ela só dá as iniciais dele aqui que foi muito espancado ele está mal ali no hospital João Lúcio aqui em Manaus vamos orar pelo teu irmão minha irmã vamos orar com a Shirley louva a Deus pela minha vida disse que sou um canal de bênção olha que coisa Jesus é tudo né a gente é vaso e você também é esse vaso de Deus e nós louvamos a ele porque ele que é que nos faz né ele que é que é tudo na nossa vida se tirar ele ele a gente não é nada ele é tudo vamos orar pela Erita pela porta de emprego pela sua filha Ana Paula vamos orar sim porque Deus abençoar a Ana Paula nós queremos com essa porta de emprego assim como ele vai libertar o Eduardo como ele pode também e fará na vida deste jovem que foi espancado curando abençoando a Shirley também vamos orar com a Keori Mazurega querida Keori um grande abraço para você que está ligada conosco Bianca de Almeida ela também está precisando de oração vamos um abraço para ela também Verina Fernando Vieira vamos orar com Wellington Oliveira nós vamos continuar orando por você meu irmão pela sua vida espiritual mas Wellington conhece que Jesus está contigo e ele quer fazer a obra dentro do teu coração se renda cada dia a mais tá bom meu irmão Ana Paula também está assistindo Eu Descir Neuzimar Elza a Neila pede oração pelo seu filho que toma remédios controlados nós vamos orar por ele para Jesus curar ele vamos orar pela Elaine Pereira também orar pela Luzuleide oração pela sua vida espiritual José Carlos Pinheiro Nelly nossa amiga também orando também pela Izane pela sua causa Mari Guedes pela sua família Esther Souza vamos orar também pela Marina Marlina Silva que coisa boa né e que ela gostou muito do estudo vamos orar agora nesse momento Pai em nome de Jesus nós temos no teu poder Pai que vai alcançar e que já tem alcançado e que fará a obra maior na vida do Eduardo Dê forças para Maria Costa continuar a orar a te buscar e a perseverar de igual modo Senhor nós oramos por esse jovem que foi espancado visita ele agora Pai naquele hospital com cura visita Senhor a vida da Chile visita agora a causa da Erita Senhor a sua filha Ana Paula e todos aqui Senhor que nós estamos orando Pai aqui Senhor na página na vida Senhor de todos que estão aqui mencionados nós pedimos Pai a tua bênção a tua provisão a tua libertação a tua cura o teu poder sobre cada um em nome de Jesus nós pedimos e nós clamamos e nós te louvamos e te agradecemos Pai em nome de Jesus amém 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 acabou fique na paz e até nosso próximo programa se Deus permitir